Ah, cara! Obrigado pela carona! Sim, estou exausto! Você tá realmente me poupando uma longa caminhada até em casa! Obrigado, cara! De nada? Você pode me deixar aqui embaixo! Ok, claro! Eu devo um a você, cara! Você é um amigo de verdade! Sem problemas, amigo! Te vejo mais tarde! Sim, vejo você! Ah, você me enganou! Honestamente, não posso acreditar que funcionou! 3 segundos pra deixar o like e se inscrever o 10 anos de azar!